Para o que você está fazendo e preste atenção. Se você quer colocar o shape, você precisa dos suplementos da FTW. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Seja a sua melhor versão com a FTW. Alcance resultados incríveis com suplementos, pré-treinos e vitaminas. Pensou em suplementos? Pensou em FTW? É isso mesmo. Você nunca viu nada igual. Compre nas melhores lojas de suplementos ou no nosso site. Qualidade é aqui. Lá em Brasília é o estado do país que mais se enxugadere. Mas aí a mulher também é corajosa. Você tem que pegar e tem que dar parabéns. Então as mulheres que namoram com você, você fala assim, aí ó, coragem. Coragem, né? Está pagando muito mais caro que qualquer coisa que você pagou na sua vida. Deus me imagina você transar com uma pessoa 40 anos mais velha que você, feio, encapado, só ficar comido pelo tempo, um negócio difícil. É, tudo por causa de uma bolsa da Prada e um jantar em Paris. Mas aí está trabalhando. Um trabalho desse é difícil demais. Eu tenho até dó. É difícil, cara. É difícil. É difícil, né? Você não conseguiria fazer isso, não. Você dá risada e fala assim, quero ver você fazer isso aí. Não, é verdade. Está maluco, difícil, cara. Não, engraçado que teve... Tem que admirar a mulher que consegue fazer isso aí. E é o serviço social, né? Também. Deixa o cara sozinho lá. O cara está ali, já aposentado. O cara ia ficar sozinho. Aí quer pegar uma mina novinha, conseguiu. Tudo certo. Está todo mundo feliz. Transação financeira normal. Não, mas foram fazer uma pesquisa sobre essas acompanhantes de luxo e tal. Cara, e foi ver que existe um alto grau de consumo de drogas, entorpecente. É difícil demais. Como é que vai transar com um cara sem estar meio drogado, né, velho? Não tem como. É difícil, imagina. Nossa, cara. Aí o cartão está vencendo. Tem que ir. Dá não. Ela tem que acordar, tomar um negócio assim. Eu admiro. Hoje eu tenho que dar para um velho. Eu admiro, eu admiro. Exatamente. Tem que ter coragem. É isso. O melhor é pegar o cara na baixa. Você vai pegar o novinho. Melhor é pegar o novinho na baixa. Vai ficar legal, vai ficar mais bonito. O cara fica rico, começa a malhar ali. Fica mais bonito, sei o que. Melhor você pegar um novinho na Erdola. Senão depois você vai aparecer lá nos vídeos lá. Quanto você tem que ganhar? Quanto que o cara tem que ganhar? E aí... Porra. Cara, e as mulheres mais gente boa, as bonitas ali, ainda falam, ah, 2015, eu não estou nem aí com isso. É só as feias que parece que cisam com esse trem, cara. Mulher feia dá um azar danado. Eu falo, é isso. É isso aí. Não tem jeito, cara. Mulher feia, você envolve com mulher feia, você tem azar. É sério. Dá azar na vida, dá mal nos negócios. A vida vai tudo para trás. Porque é isso, olha o jeito que... O cara perde o carro, é assaltado. A mulher além de feia, dá chata. Que for uma feia gente boa, né? É legal, às vezes é bom para um relacionamento. Agora, o que é isso? Mulher feia com uns 50 mil. Onde é que você faz isso? Pelo amor de Deus. Cara, tem uma comunidade que a gente trouxe aqui. Às vezes eu penso que o cara pergunta outra coisa. Fala, quanto que você acha que um cara... Quanto você teria que pagar para um cara dar um beijo em você? Aí acha que ele corta e põe. Às vezes penso que é isso. É, muito bom. Ó, teve uma mulher que a gente trouxe aqui que ela falou que para o cara se relacionar com ela era pelo menos uns 20 mil. Cara, esse corte viralizou tanto que ela não conseguiu andar na rua. Ela saiu do Brasil, velho. Por que ela falou que pisava nos 20 mil? 20 mil. Por que foi opressivo isso? Porque todo mundo fala assim, mano. Você é filha, você é feia. Ah, ela não era. Aí, tipo assim, ela... Não, tem que ser uns 20 mil. Eu conheço mulher que não se relacionaria com um cara que ganha menos de um milhão. Eu já vi. Tem mulher foda no mundo também. Não, um milhão, mas aí ela ganha esse dinheiro, né? Tem uma mulher foda no planeta, cara. Tem. Tem uma mulher foda. Ela vai se relacionar com um cara abaixo também do patrão. Não, isso não existe. É aquela coisa. O homem vai lá, o Cristiano Ronaldo casou com a atendente da loja. Ele casou com a atendente da loja? Com a atendente da loja. Ele foi comprar uma... Acho que foi na Gucci. Ele foi comprar uma roupa lá. Mas a mulher pobre era atendente da Gucci também. Não, não é assim. É como se ele tivesse casado também. Não era gerente nem a dona. Era atendente. A atendente da Gucci ganhou a crédito. Ganhou uma graninha. Aí ele chegou lá, né? É onde o Cristiano Ronaldo foi. Ele chegou lá e olhou para o senhor bonitinho. Vem cá. Pronto. O contrário não existiria jamais. Mas é porque... Existe, existe. Mas assim, vai ser raro também. Mas é porque, no geral, eu acho que os homens, eles não se casam também, não. Muito fora da bolha deles, não. Porque se você... O cara é muito rico, sim. Mas a classe média, casam entre si mesmo. Pode ver a médica casando com a médica, o pessoal advogadinho casando com a advogadinha. Você não vai muito longe de onde você veio, não. Normalmente, esses relacionamentos interclasse social, eu acho que é muito raro. Você acha? Mas o que eu vejo de cara casando com atendente de farmácia, atendente do McDonald's... Você vê muito isso aí? Eu vejo. Isso eu vejo. Dos meus amigos que têm grana. Eu nunca vi casar com atendente de casa. Sem contar que quando essa mulher é muito, muito, muito bonita, ela pega um delegado, ela pega um herdeiro, ela pega, de repente, um juiz, um jogador de futebol. O herdeiro que não casa com o herdeiro é raríssimo também. Dinheiro velho, casa nada. Cara, a gente trouxe aqui... Talvez você conheça o tio Uli. Tio Uli. Conhece o tio Uli? O tio Uli casou. O tio Uli é herdeiro. É, adoro, tô bom. É. O tio Uli casou com a filha de um pastor. A filha de um pastor? Eu não sei se é uma pessoa pobre não, cara. A igreja está de olho pra caralho. Eu não sei de onde você tirou que isso é o que diz que ela é humilde. Que ela nasceu pobre. Mas não é herdeira. É uma corra. Vai que, né? Eu não sei. Eu nunca vi pastor pobre não, cara. Pastor pobre é raro, cara. Pastor pobre. Principalmente no Rio de Janeiro, né, velho? Porque lá tem... As igrejas lá é pesadas. Então, assim, nunca vi isso não. Eu não imagino que ela fosse pobre não. Não sei de onde você tirou essa conclusão, não. Eu não sei. Ele falou assim que encontrou com ela na faculdade. Ela fazia faculdade. E aí ele começou a pagar as coisas para ela. Encontrou ela na faculdade. E ele fazia qual faculdade? Não, ele conheceu ela quando ela estava na faculdade. Ela fazia qual faculdade? Dependendo do que você já sabe. Ele fazia... Pessoa estudando psicologia. Pobre ela não era. Estudante de psicologia de quebrada. Não, assim... Psicologia está ali. Não é pedagogia e não é medicina. Cara, mas você não vê. Dependendo da universidade, vai saber quanto... Se era particular, por exemplo, pode custar uma mensalidade alta. Então tem que saber isso aí. Não é assim, não. Não casa muito longe não, cara. Isso aí é mentira. Isso aí é a maior mentira do planeta. Meus amigos ali que nasceram ricos casaram com mulheres igualmente herdeiras de impérios multimilionários também. Todos eles. Nenhum casou com o pobre. Nenhum, nenhum, nenhum. Só uma fortuna. Então, se tiver alguém com o sonho de casar com um herdeiro, tem uma péssima notícia para você. Cara, herdeiro é difícil. Até porque você não convive. Onde é que esse cara vai arrumar essa pessoa pobre? Vai conhecer isso onde? Vai nos lugares, todo lugar que ele vai, só tem rico? Como é que ele vai achar esse pobre? Cara, o cara quando tem muito dinheiro, difícil. Só você pega um funcionário. Aí que acontece. Às vezes você tem... O Bill Gates casou com a secretária ali. Secretária não, né? Era mulher de um cargo alto também da Microsoft. É, acho que ela era gerente, né? É, da Microsoft naquela época já não era pobre também. É muito difícil. O bilionário, lógico, ele vai casar com alguém que tem menos dinheiro que ele, porque ele é muito rico, né? Então vai ter que casar com alguém mais ou menos rico, riquinho. Agora, as pessoas no geral, cara... Sua namorada é muito mais pobre que você, quando vocês se conheceram? Ou vocês tinham mais ou menos renda? É a mesma coisa. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Ela não era nem mais rica nem mais pobre, mais ou menos a mesma coisa. É isso aí. Quase todo mundo.